Olha aqui! Ai não, sai não Passa não? Voltar, né? Acabem tem mais nada Vai vir alguém aqui Não, mas você pode ver meu canal da Twitch Ah, da Twitch, né? É o Naruto também o nome? Não faço, mas você vê aqui Vou logo lá, senão eu me esqueço Tá fazendo um live? Segui lá Tá É pra cá? É, né? É um susto, mano É um susto Tá regalada O Ita O Ita tá aqui, né? O Ita Está no S2 Está no S2 Está no S2 O que é que eles mostram? A V já, aliás A V já, aliás A V já, aliás Perdi o americano Eita, a música aí não... Está muito... Tem muita bomba É capaz de... Opa, muita bomba e munição Ainda bem, mano... Está quase zerando, tá? Valeu, mano... Ah, eu não... Posso pegar não, eu? Posso pegar mais não, filho? Ah, eu não podia pegar mais... 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 Ah... Ah... Ah, eu não podia pegar mais... Ah... Ah, eu não podia pegar mais... é uma pessoa encabulada ele tá me dando muito bom vai ser chefão né tá me dando muita eu preciso fazer algo eu preciso fazer algo Ethan 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 Ei shhh eu sei, eu sei, eu sei eu não vou te assustar eu não vou te assustar eu não poderia ter se eu puder te ajudar o que você quer dizer? eu não sou um filho não sou um filho não sou um filho não sou meu filho Lucas eu sou Zoe aqui eu sou uma amiga ela foi uma amiga ela foi isso o que ela ficou com ela? ela ela fez você? ela divertiu você ela desco ela é o que ela usa ela amando ela conseguiu ela pediu ela ela disse ela mudou então ela infectou você ela tá com a controle? Não, não exatamente, Sain. Ela só... Ela forças a way into sua mente, sua alma... Você não pode fight back. Você está conectado com ela e você não pode resistir a urgência... Você é uma pessoa diferente depois disso. Só como Mia. Então Mia senti-me a mensagem por causa da Evelyn. Listen, a girl just wants a family of her own. Ela é a chave, ok? Você encontra ela e você stop ela. Ethan... Free my family. Please. Evelyn. Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love him. Don't... Don't hurt him. Ela pode me fazer alguma coisa? I told you I'm not gonna hurt you. Don't you dare. So what? You're not my mom. Remember? E aí, Juan? Beleza. Não há tempo, você tem que sair daqui e encontrar ela. Take this. O que? Espera, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Estou salvando a vida. Você precisa ir. Eu não vou poder resistir por muito tempo. Não. Agora vamos matar aquela garota pequena. Não. Não. Mia! Não! Não há problema. Ok, você pequena garota. Onde você está? Não há problema. Será que tem um... É tudo culpa sua. Se tiver, o monstro aqui está vascado. É tudo, mano. É tudo, mano. É tudo, mano. Olha a parte que tem dois gordão. E como é que eu vou matar sem nada, mano? Enemy toco umaara de volta... De lado, homem. D Dado. É o meu aeronai da velocidade também. É um aeronai mundial místico. É um aeronai mundial né desde o anteo. De lado, gente, dirigirei status. Um aeronai mundial. Tipo quando o al Estado perguntandoтерес***. Tipo, uma chance de esperar. cie arises. Ai de repente, entretanto inimigui foiima de um physiology. Demoração. Um aeronai mundial. Do parti! É um aeronai mundial Lance Two,ıyoruz metal, policial. Tá dando uma agonia Que isso vai fazer É verdade Não vou pegar sem ter arma Não quero pegar sem ter arma Alfa 1, isso é Bravo 1. Você lenta? É Alpha 1. Apareceu. Você achou alguma coisa? Você pegou as cotas de Mia Ela arrumou ela tudo Minuição da Magia Arma de mão G1, é a que eu estou Arma de mão, cadê? Vamos Arma de mão Arma de mão Eu quero Arma de mão Arma de mão Arma de mão H12 Estou levando munição de Mia Eu vou levar a faca não Vou comprar aqui a Magna Eu quero que a Magna 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 Tchau 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 eu acho que eu levei munição munição de arma de mão eu acho que eu levei munição eu acho que já foi né? eu acho que é sol né? não precisa levar mais nada não né? eu acho que é o ultimo chefão cara eu acho que não tem... ah vou tirar as moedas queimador aqui não vai dar certo nossa granada tá bom eu acho que eu esqueci alguma... ah esqueci eu vim daqui foi? não né? não você tá de sacanagem comigo deixa eu ver ah oi hungry não eu 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 Vamos lá. 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 Aqui tem aqueles elementos lá. Vamos 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 lá. Pior que era pra ser feito aquilo ali né, eu vacilei. Pra ser feito aquilo ali dava certo. Aqui é outro caminho, ou eu vim por aqui, eu vim daqui, aí eu vim pra cá, eu não segui, eu vim pra cá, tá aqui nada. Eu vi passos, eu vi passos. Olha aí mano, eu ia morrendo, não vi, eu corri da uma vez. Eu atiro, porque é aquele cara lá. Ah, cadê o baú, não tem o baú não? Ah, eu vou pensar que tinha um baú aqui, cara. Tem que olhar esse aqui né. Pra avisar você, fazer uma semana que minha cabeça está clara e volta lá. Miguel. Miguel. Ahn, é pra mim colocar alguma coisa aqui? Ah, uma garrafinha lá naquela hora. Tá? 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 Tá. Tá. Tá?